E aí, rapaziada, tudo certo? Mais um resenha do Canhota no ar aqui no canal Canhotinha 70. Já te peço para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e deixar o comentário sobre o assunto de hoje, que é um título do Botafogo com o gol do Canhota. Não é isso, Canhota? Beleza, tranquilidade? Beleza, tudo certo. É isso, gol que decidiu a final do Campeonato Carioca de 1967. O jogo foi entre Botafogo e Bangu, placar do jogo 2x1. Primeiro, Gerson, eu queria que você falasse, como foi, a gente já falou aqui no canal, da importância do América na época que você jogou. Eu queria que você falasse também da importância do Bangu. Hoje temos quatro grandes times no Rio de Janeiro. E na época, Gerson? Na época, os quatro, os quatro chamados grandes, incluía também, todo mundo incluía o Bangu e o América. Eram seis grandes aqui no Rio, que todo mundo falava. Como em São Paulo, por exemplo, né? Hoje, né? Ah, portuguesa. A portuguesa sempre foi top de linha. Sempre foi. Coríntia, Palmeiras, São Paulo, portuguesa. Entrava lá. Hoje é que é essa disparidade toda aí. Mas antigamente eram seis, sete grandes times. Exatamente. E na final do Campeonato Carioca de 1967, Botafogo e Bangu. Outra situação desse jogo, mais de cem mil pagantes aí no Maracanã, né? Mais cem mil presentes no Maracanã. Mas isso era normal. É, isso que eu queria te perguntar. Quantas vezes você jogou pra menos de cem mil? Exatamente. Isso antigamente era normal isso. Você pegava os clássicos, né? Os quatro domingos do mês, você pegava clássico com isso aí. Cento e vinte, cento e trinta. Era só noventa. É. E a decisão também tá dentro desse contexto aí. Hoje é que você não vê nada. Só que antigamente você não torcia, por exemplo, pelo Flamengo, mas você ia ver o Flamengo jogar. Ia ver o Botafogo jogar. Por quê? Por causa dos grandes jogadores. E hoje? É. Você vai ver o quê? Hoje não tem o que ver, né? Porque na época tinha... Olha a escalação aqui do Botafogo. A escalação é a seguinte. Manga, Paulistinha, Zé Carlos, é isso, né? Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Leônidas e Valtensir. Meio de campo, Carlos, Roberto e Gerson. No ataque, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Esse ataque era todo da seleção brasileira. Era o ataque da seleção com a camisa do Botafogo. Era isso, né? Exatamente. Era essa a força do time do Botafogo. Pelo lado do Bangu, o Birajara no gol, Cabrita, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari. Meio de campo com Clemente, Jaime, Ossimar, Paulo Borges, Mário, Delvecchio e Aladim. Esse é o time do Bangu. O técnico era o Plácido Monsores. E a gente vai assistir agora como foi esse jogo entre Botafogo e Bangu na final do Campeonato Carioca de 1967. O Botafogo sai na frente, né? Doze minutos já do primeiro tempo. O Roberto fez um gol, né? Centravante do Botafogo, homem gol, fez um a zero para o Alvinegro. Gerson? Exatamente. Só que o time do Bangu tinha um meio do campo que era considerado um dos melhores. Ossimar de Jaime. Ossimar, Jaime. Ossimar e Jaime. Eram os dois homens de meio do campo do time do Bangu, que naquela época se jogava assim. Era eu e o Carlos Roberto. Então, era quatro, dois, quatro. Dois, quatro. Isso. O único time que jogava. Um quatro, três, três. É. Era o Botafogo, tá certo? Exatamente por causa do Paulo César. Sim. Que o Zagalo gostava de puta que fechasse o meio. Como ele foi. Como ele jogava. Exatamente. Agora, normalmente, era quatro, dois, quatro. E esse meio do campo do Bangu era considerado dos melhores também do Rio e naturalmente do Brasil. Exatamente. E só para lembrar essa questão dos dois, né? Era um volante e um meia. É, um volante e um meia. Acabou o problema. Não tinha. E outra coisa. Tinha mais gente no meio do campo. Não. E todos os dois tinham que saber. Quatro atacantes. E todos os dois tinham que saber jogar. Não era... No caso do Botafogo, Carlos Roberto e você. Exatamente. No meio de campo e quatro atacantes. Era o quatro, dois, quatro. Aí teve a revolução tática com o Zagalo, né? Antes, como jogador, que era o ponta esquerda, né? Desses quatro da frente. Ele voltava um pouquinho mais para fechar o meio de campo. E nesse Botafogo, o Zagalo era o técnico e colocava o Paulo César Caju também para fazer essa função. Fechar no meio do campo. E aí, dava muito certo. Porque o Botafogo ganhava tudo na época. E uma parada, hein? Você era um cara decisivo, né, Gerson? Não tinha essa. Hoje em dia, ah, o jogador tal não faz gol decisivo, mas ganha milhões. Não. Você era decisivo. Por quê? Daí pra frente, Campeonato Carioca, 67. Taça Guanabara, 68. E Carioca de 68. Gols seus em todas as decisões a partir daí, né? É. É porque antigamente os homens de meio do campo, pelo menos o armador, como era falado antigamente, ele ia na área. Ele não ficava aqui olhando pra outra, não. Ele ia pra área. Como fala hoje, tem que pisar na área. É. Ele era mais um atacante. Isso. E outra coisa, antigamente não tinha esse meio do campo de dar carrinho, de dar trombada, de dar pico pra cima. É. Não tinha. Isso aí. Falando em gol aqui, ó. Vamos assistir, né, por enquanto. Um a um. Aí o Botafogo tava pressionando atrás do gol da vitória e do gol do título, né? Ali o Birajara fazendo uma defesa pro time do Bangu numa chegada do Botafogo. O Bangu também querendo o gol da vitória. Obviamente tava um a um. Tava valendo o título carioca. Quando de repente, né, domina um cara que se chama Gerson, entra na área e solta uma bomba no ângulo e faz o dois a um. Gol do título do Botafogo pra explosão do Maracanã com cem mil pessoas. Você lembra o que que você sentiu nessa hora aí, Gerson? Pô, não tem nem o que sentir. Tem nem o que sentir numa hora dessa, né? Sufoco danado. Porque o time do Bangu era bom. Ficou equilibrado. Ficou equilibrado. Tinha um centroavante, Delvec. Delvec. Jogava muito. Também na frente. Era artilheiro. Então, essa é a luta aí, cara. Dominou, invadiu a área e soltou uma bomba no ângulo. Um golaço pra definir o Campeonato Carioca de 1967. Dá pra relembrar essa sensação de fazer um gol com o Maracanã com mais de cem mil gols de título? Como é que é? Modesta parte, eu já tava acostumado. Não era uma surpresa. Não foi plotado, mas aí é decisão. É, é diferente. É, e a bola entrou no ângulo. Eu tava meio embolado com a galera ali, que eu tava chegando na área, né? Vindo no meio do campo. Meio embolado, chutei. E a bola entrou e ainda gritei pro Bira. Pega essa, Bira. Gritou pra ele. Bira era parceiro, né? Era o goleiro do Bangu. É, o Bira já era parceiro. Gente da melhor qualidade, né? Belíssimo no goleiro. Seleção brasileira. Também. Seleção brasileira. É. E você era o capitão? Perdi um pênalti pra ele. Ah, verdade. Perdi um pênalti pra ele. É. Aí depois, aí, e ele no gol, né? Eu já contei isso aqui. Aham. Ele no gol, vou pegar o pênalti. Porque eu conheço tudo de você. Eu conhecia. Aham. Nós tivemos juntos na seleção brasileira, né? A gente treinava juntos. E aí, eu fui moralmente já arriado. Mas eu era o batedor de pênalti. E perdi o pênalti. Ele falou, ó, Bobaleão, eu vou pegar e tal. E pegou. Pegou. Aí teve outro pênalti. Aham. Aí ele falou, vem aqui que eu vou pegar de novo. Agora não. Não vou. E aí, não sei quem bateu, fez o gol. Falou, tá, eu tava esperando você. Mas agora não. Não vou mais. Mas essa aí não teve como pegar, né? Não. E aí foi a revanche. Essa foi de fora da área. Aí você mandou. Aí eu tentei e olhei. Gol do título do Campeonato Carioca de 1967. Esse craque aqui, que além de fazer o gol do título, era o capitão do time do Botafogo também, né, Gerson? Capitão do time do Botafogo. Ele levantou a traça. Também. Exatamente. É. Isso aí. Toda festa no Maracanã. Não, Gerson, até observou aqui. Cara, podia foguete dentro do Maracanã. Podia. Fogo dentro do Maracanã. Fogo, né? Hoje não pode, né? Mas antigamente, dentro, tem balão, eles solcavam tudo. É o Maracanã. Tinha direito a tudo. É. E você vê que hoje não tem, que é uma vergonha, que é uma vergonha, por causa da Copa do Mundo que foi aqui, que os caras entraram aqui, pisaram nas leis brasileiras, fizeram tudo. Mudaram os estádios, né? É, largaram tudo e foram embora. É. Largaram essas porcarias todas aqui. Antigamente, tinha a geral, que a geral enchia primeiro do que a arquibancada. Arquibancada, sim. É. E a galera toda misturada ali. Sim. Não tinha esse de só você, só isso, dividir, arquibancada, tinha nada disso. Tinha nada disso. Arquibancada, era você aqui e o outro aqui. Acabou o problema. Geral. Geral, geral não, geral é tudo misturado. Então, para a galera que hoje achar que não vale o cara ser bom jogador, ele não tem que ser decisivo, né? Todo mundo passa pano para os caras, né? Que os caras vêm contratados por milhões, na hora de decidir, o cara não decide. Quero que você deixe um recado aí para a galera que pensa assim, de craque não precisa decidir. Fala aí. Não, o craque tem que decidir. Sim. Claro. A responsabilidade é sua. É. Você carrega um pedaço daquilo tudo ali e a cobrança é em você, não é no outro. É. O que é o melhor aí? É você. Então, é tudo com você. O problema é seu. Você se vire. Tenta dividir com todo mundo. Agora, a principal, 50% já vai com você. Tá certo os outros? 50% você distribui na galera. E a responsabilidade é sua. É pênalti, é você. É isso. E acabou o problema. É isso aí. Tem que segurar tudo. Aqui no canal Canhotinha 70, o craque, ó, decide, decide direto. Vários vídeos históricos aqui, você vai ver. Gol decisivo do Gerson, hoje foi um. 2x1 para o Botafogo, tá lá na história. Nome do Gerson na história do futebol. Botafogo campeão carioca de 67 com esse golaço aí. Uma bomba no ângulo. Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe para geral e se inscreva no canal. Esse é o resenha do Canhota aqui no canal Canhotinha 70. Valeu, galera! E aí E aí E aí Obrigado.